O que é isso? Se preocupar Deixe que julguem Que falem Você não tem culpa Se nasceu pra brilhar Inveja é foda Eu sei Fazer o que? Se ser feliz Às vezes incomoda alguém Dance até seu pé Não aguenta Cante até sua voz sumir Não importa o que Vão pensar O que importa mesmo É ser feliz Não dá pra entender Como alguém pode se incomodar Ao ver que o próximo está bem E com o simples é feliz Melhor que eu faça É esquecer Toda essa merda Se liga nesse groove Especial pro YouTube E dance até seu pé Não aguenta Cante até sua voz sumir Foda-se o que os outros Vão pensar O que importa é ser você E ser feliz E ser feliz Que eu posso confiar Parceria de verdade É pra quem sabe respeitar Já me passaram a perna Por tão pouco Não guardo magro E me chamam de louco Será que perdi a razão Só porque aprendi a perdoar Escreva minha história E se alguém não gosta Eu quero que se foda E dance até seu pé Não aguenta Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa mesmo é Ser feliz E dance até seu pé Não aguenta Cante até sua voz sumir Foda-se o que os outros Vão pensar O que importa é ser você Ser feliz O que realmente importa é ser feliz O que importa é ser feliz O que importa é ser feliz Abertura